Boa noite, com o seu pedido? Eu quero saber de tudo. Nesse caso, ouça no painel, tu pega um panfleto, porque é muita coisa. As mais baratas. Ah, as mais baratinhas? Tá bom. A gente vai ter três lanches de refri e uma batata por 30 reais. Aham. E dois lanches de um refri e um dois lanches simples por 16 reais. Muito obrigada. Tá bom. Espero que tenha trazido as promoçõezinhas. Trouxe o que você pediu, chefe. Foi muito arriscado. Mas eu consegui. Toma. Muito bem. Aqui. Boa noite, tem o pedido em mente? Eu quero saber sobre os refrigerantes. Tá, a gente tem o refrigerante lata, tem suco, tem o refil, que é 11,90 com a batata. Refrigerante. Vamos fazer assim? Fica com a batata e com o refil. Pode ser? 11,90? Tá, eu vou colocar lá pra você. Aqui. Obrigada, é só uma perguntinha. Isso aqui é refrigerante? É refrigerante e refrigerante, sabe? Tipo, é o refrigerante. Não é água. Água? Não, é refrigerante. O senhor queria água? Tá. Obrigada. Bom trabalho. De nada. Chefe? Espero que tenha conseguido. Consegui fazer o que você pediu. Acho que eu saquei qualquer ideia. A gente pode ter até que algumas informações negativas, não é mais. A gente tem que esperar um refrigerante. Tchau, tchau.